Música Boa noite, boa noite, saúdo a todos na paz do Senhor Amém Pra mim, hoje, é um grande prazer poder dizer que eu sou um filho de Deus Pequeno, me criei pelo catolicismo, porém, sempre questionei muito o que era realmente a igreja O que era a Bíblia, o que era rezar, orar, enfim, tudo foi questionamento pra mim Adolescência, eu comecei a frequentar um centro espírita O centro espírita me pareceu agradável, foi bonito, foi atraente E fui me envolvendo, e aquilo ali me chamou, até que eu entrei pra fazer parte da corrente Resumidamente, fiz sacrifícios Fui pras encruzilhadas Banhei minha cabeça em sangue e banhei cabeça de outras pessoas também Hoje, eu peço o perdão A todos Pelas ofensas, mágoas Tudo que eu acabei fazendo Achando, por uma ilusão que foi me passada Que eu estaria fazendo bem Que eu estaria fazendo alguma coisa em prol de alguém Sendo que cada vez que eu me pactuava Aumentava mais Era uma questão de trocas Nunca foi um Deus justo Eu não rezava para Deus Eram vários deuses que tinha Onde eu era, até setembro do ano passado Eu era pai Winson de Xanguagodô Aonde eu me libertei completamente Porém, não foi um... Não está tão simples A história assim, né Em setembro eu falei Não, chega Chega, não quero mais Só que o mal nunca desiste Foi uma luta constante Eu tive o auxílio Pastor Manassés Pastor Claudio Pastor Gilson O Andrezinho aqui Pastor também Todos eles me auxiliaram Porque era o tempo inteiro Ouvindo vozes Era o tempo inteiro A solicitação para que você voltasse A fazer o que eu fazia Era o tempo todo Fazendo com que o mal Voltasse a prevalecer Tive tudo Isso foram 20 anos Dentro de um terreiro De Umbanda e Candomblé A liberdade veio Há uns dois anos atrás Aproximadamente Começou a ter os Os declínios para o mal, né Onde Por intermédio de uma doença De minha mãe Eu acabei conhecendo Através de uma irmã Aqui da igreja A irmã Simone Acabou levando Até o Manassés Um pastor Eu falei O que o pastor Vem fazer aqui Ele nem era da igreja Eu não era da igreja Não era nada E simplesmente Ele foi lá Prestar o auxílio Conversar Numa boa E nesses dois anos Ele sempre Conversando Numa boa Sempre me atendendo Às vezes eu precisava Uma palavra amiga O pastor Estava lá Sempre do lado Para poder estar Dando essa palavra Sabe Esse auxílio Que a gente tanto precisa Né E por fim A minha mãe acabou Falecendo Como uma guerreira E quem eu tive Do meu lado Foi o pastor Foi o pastor Foi a igreja Foi essa parte Que pensou Que esteve ao meu lado E no pós Depois de setembro Que eu falei Que eu nunca mais Colocaria o pé Eu nunca mais Pensaria Nunca mais Faria isso O mal desistiu Falou assim Não Deixa ele Ele não está fazendo nada É uma peça morta Não está nem para mim Não está nem para o outro Aí em janeiro Eu através De vários convites Feitos para minha filha De 13 anos Que tinha o grupo de jovens E ela queria Sempre insistindo Sempre insistindo Sempre querendo vir Para o grupo de jovens E eu falei Não O que eu vou querer saber De fazer lá na igreja Eu não quero Não gosto disso Vai você Se você quiser Mas ela insistiu Ela insistiu A minha pequena Até que Fez com que eu viesse Numa quinta Primeira quinta-feira De janeiro Eu estava aqui Nessa quinta-feira Que eu vim Eu trouxe Deixei ela ali E falei Ah O que eu vou ficar fazendo Acabei vindo Sentei Na última fileirinha Lá no cantinho Fiquei Eu vou assistir o culto Vamos lá Não tem nada Para perder mesmo No que eu sentei lá Já veio aquela emoção Já veio aquela emoção enorme Na hora que a banda Começou a cantar Ainda tinha o pastor Ainda que estava no vocal Aham Pastor José Estava no vocal Aquele negócio Já começou a estourar Ali já foi derrubando Completamente Qualquer coisa Que tinha Do mal Ainda Prevalecendo Quando começou O culto Veio o pastor Cláudio E o pastor Cláudio Inventou de querer Cantar Ele quando Canta Ele Não é ele Ele está Com O divino Está junto Dele Ele está Abençoando Através do canto Dele Porque aquele negócio Ali Ele destruiu Completamente Qualquer barreira Que eu tinha Com relação A igreja Ele rompeu Todo o elo Que tinha Com o mal De lá para cá Foi fácil? Não Nem um pouco Quando eu cheguei Nessa A partir dessa Quinta-feira Tudo que tinha De errado De trabalho De relacionamento Com a minha esposa De com os meus filhos Tudo Desandou Por quê? Porque agora Eu deixei de ser Uma peça nula E virei Uma peça De Jesus Aleluia E ali A hora Que eu assumi Jesus O mal Começou a atacar Com tudo Que ele tinha Para destruir Casa Família Filhos Casamento Tudo Ele queria Jogar No chão Eu tive Uma sustentação Enorme Uma estrutura Enorme Que eu recebi De auxílio Da igreja Os pastores Estenderam a mão De maneira Absurda Mas não é Só os pastores Que fazem Com que isso Daqui Aconteça Eu digo Porque Eu tenho Um exemplo Que eu carrego Comigo É o Irmão Aqui na ponta Que fazia a recepção O Miro O Miro Você chegava Ali Eu chegava Na recepção Ele sempre Tinha um sorriso Ele sempre Tinha um sorriso Uma paz E alegria Cumprimentando Todo mundo Só que por trás Ele tinha uma filha Que estava com problemas De saúde Mas mesmo assim Ele nunca deixou De ter o sorriso Para quem estava chegando Ele nunca De deixou De dar esse abraço Amigo Nunca deixou De estar do lado Das pessoas De uma maneira gostosa Então Eu só tenho Ao agradecer Eu só tenho Que agradecer Realmente A toda A igreja Eu só tenho Que nem eu digo Eu peço perdão Hoje O pastor Cláudio Ainda me falou uma vez O que eu fiz Eu fiz O que importa É o que eu vou fazer Daqui para adiante E é isso Que eu estou seguindo Porque eu estou Com Deus Ao meu lado Quem faz O meu caminho Hoje É Jesus Eu estou Caminhando Para Deus Junto com a igreja Para que a gente Consiga fazer Com que a obra Realmente Consiga atingir A todas as pessoas Que precisem Que esteja do lado E não é pouca gente Aqui Não Tem muita gente Só das casas Que eu frequentei Sendo sincero Para vocês Em Jaraguá A gente tem Mais de 25 Então São muitas Pessoas Que a gente Tem que Chegar Próximo Porque o mal Ele é bonito O mal Ele fica atraente O mal Ele fica envolvente Ele fica gostoso Quando você vai ver Você não tem Nada Ele só Te destruiu Completamente Porém É aqui Ao lado De Deus Ao lado De Jesus Que a gente Consegue Essa estrutura Realmente Para que a gente Faça Esse desenvolvimento Para que a gente Cresça Para que a gente Se fortaleça É aqui É na Casa De Deus É adorando Ao nosso Pai Eu só agradeço Só tenho Eu só tenho A agradecer Eu tenho O pastor Manassés Como irmão O pastor Cláudio O pastor Gilson São grandes amigos Parceiros Aconselheiros Que eu incomodo Todos eles Mas eu sei Que são pessoas Que estão aqui Trabalhando Por Deus Eu só agradeço A todo mundo Amém Você pode Aplaudir o Senhor Aleluia Glória a Deus Como é lindo Irmãos Mais de 20 anos Mais de 20 anos Deus fazer uma obra Deus continua fazendo Irmão E tem muitos Testemunhos por aqui Muitos e muitos